Furando a chupeta da minha filha com agulha e falando que a barata comeu pra ver se ela para de chupar a chupeta, parte 6. Sei lá quantas vezes eu já tentei fazer essa garota parar. Buma, a barata comeu sua chupeta. Achei a chupeta, estava na boca da barata. Você vai chupar assim mesmo? Que? Que botou água. Botou água? Tu vai chupar mesmo que a barata botou a boca? Que que tu... Meu Deus, mesmo com a barata? Tá dando pressão? Faz assim, ó. Tá gostosa? Com barata? Você chupou a chupeta com barata? É porque eu sou trouxa. Tchau. Tchau. Obrigado.